Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patatá Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, uma vez par opening Cato em pó